Vamos para mais um vídeo com a Jombai, no vídeo de hoje eu vou estar reagindo ao novo trailer oficial do passe de batalha da Season 11, para quem não sabe o Season 11 vai chegar nesta quarta-feira, às 9 horas da noite, no dia 6, e vai ter o reset geral aqui, tanto o reset do passe de batalha e o reset da Ranked, e vamos lá, vamos assistir o trailer, o trailer é o que está acontecendo, é este daqui, depois eu vou estar voltando para conferir com vocês, é, Season de Natal, mês de dezembro é Natal, é óbvio que as skins que eu queria ter aqui no COD Mobile, eu seria skin com tema de Natal, né, esse daqui é o novo passe de batalha, e esse daqui é o passe de batalha que vai estar voltando aí, lá no cofre, certo? Então vamos lá, vou estar conferindo aqui novamente, e vou estar dando a minha opinião para vocês sobre o que eu achei deste novo passe de batalha, né, com tema de Natal. Então vamos lá, é, vai vir esses três personagens, né, com essas três armas, o interessante que essa arma aqui é a nova arma, essa daqui é uma arma épica, a grosa é uma assalte, ela é bem forte em outros jogos, vamos ver se aqui no COD Mobile ela vai ser forte também, tá? É, é, arma aí a grosa com o personagem Lersh, o Lersh até que está maneiro, para falar a verdade até que está daorinha também. Outro personagem que eu achei daora é esse daqui, ó, o Shigenori, segurando aí aquilo 141 com aquele pente de metralhadora. E aqui o personagem Alex com M4, cara, esse personagem está daora, está mais daora do que o Lersh, para falar a verdade. Mano, esses dois personagens daqui, é, PP, segurando a PP19, Beezon, né, o Rolando e o Swap, Swap está de volta aí, faz tempo que ele não aparece aí com uma skin, finalmente está de volta, esse aqui com essa máscara ele está mó daora, velho, bem daora. Caraca, o personagem só tem uma perna ali, mano, e tem mesmo a outra, a outra perna dele, é, aquele negócio lá da neve, mano, daora. E esse daqui é o passe de batalha, que nem vocês já podem ver aí, é, os personagens épicos, né, que vão vir. É o Lersh, a Olan, o Swap e o Alex. Aquele personagem que eu achei que ele era mais bonito do que o Lersh, que é aquele branco lá de neve, é para quem é assinante do passe de batalha, né, vai vir junto com aquilo e junto com a mochilinha. Então, praticamente, esse, eu não tinha visto esse vídeo, né, eu estou reagindo, então quando eu reajo, é porque eu estou assistindo pela primeira vez, certo? E eu não sabia que esse personagem épico era da assinatura do passe de batalha, acabei de descobrir. É o personagem mais top aí da Season, praticamente, então vai valer a pena. Para quem não sabe, eu sou assinante do passe de batalha desde o lançamento da assinatura aqui. Então, toda a Season renova, a gente vai ganhar esse personagem topíssimo. As armas épicas que vão vir nesse passe de batalha, a Bay 15, PP 19, Vision, RPD, M4, junto aí com a Grosa. A Grosa vai vir, ela branca aí, gratuita, no escalão 21, né, e para quem comprou o passe, vai pegar essa épica aqui no escalão 50. Pertão de visitas, uma mochila gratuita, aí aqui esses três itens é para quem é assinante do passe. E, além disso, vai vir essa moldura, esse avatar, este emote, esse pingente aqui, para quem comprar o passe. Para quem é assinante, só vai pegar essas três recompensas aqui, certo? Season 11, Siren Sombra, show de bola. E esse daqui é o passe de batalha que está voltando para a gente. Tropical Vision, é... Nossa, mano, é o passe da rosa. Essa rosa aqui é bem, bem top. Tem a Odem Megalodon aí. Eu não gosto dessa Odem aqui, eu acho a mira de ferro dela horrível. Não curto muito. E, sei lá, e eu assim, na minha opinião, vale a pena estar comprando esse passe sim, né. O pessoal gosta bastante da Odem. E por causa das skins aí. É a épica dos personagens que vocês podem obter, certo? Então, praticamente, esse é o trailer, né, deste novo passe de batalha, né. O passe de batalha é o passe de batalha que vai estar voltando. Interessante. Achei ele bem maneiro. É... Assim que ele chegar, a gente vai estar conferindo item por item, tá? Para... Dar a minha opinião para vocês, se eu curtir, se eu não curtir. Até o momento, eu achei que está mais ou menos. Não está aquelas coisas, mas assim... É tema de Natal, então é tema de Natal, né. Daquele jeito. Então, o vídeo foi esse. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like. Se inscrevam no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E aí 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 E aí